RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos organizar dados em tabelas e gráficos. E, para isso, nós temos uma pesquisa realizada por uma professora em sua sala de aula. Ela perguntou aos seus alunos a quantidade de animais de estimação. E essas aqui foram as respostas deles. A Maria tinha três gatinhos, o Gabriel, três cachorrinhos, a Gabriela, um gatinho e dois cachorrinhos, e o Matheus, um periquito. O que a professora fez foi uma investigação, uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de sua turma. O que nós vamos fazer aqui é organizar esses dados em uma tabela e em um gráfico. E lembrando que, em uma tabela, eu preciso colocar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e, também, as células, que são as informações, os dados. e eu vou construir a minha tabela aqui ao lado. A primeira coisa que eu coloco na minha tabela, aqui na minha primeira linha, é o título, que é o assunto da minha pesquisa, ou seja, os animais de estimação. e eu vou dividir isso em duas colunas e em uma, duas e três linhas com essa aqui de baixo. Na minha primeira coluna, eu vou colocar os animais, o gatinho, depois o cachorro e, por fim, o periquito. Aqui, nessa segunda coluna, eu vou colocar a quantidade de cada animal. Quantos gatinhos tem? Olha, um, dois, três e quatro. Então, quatro gatinhos, sendo três da Maria e um da Gabriela. E quantos cachorros tem no total? O Gabriel tem um, dois e três. E a Gabriela, um e dois. Então, nós temos um total de cinco cachorros. E eu posso colocar essa informação aqui. E o Matheus é o único da turma que tem periquito e ele só tem um. Então, nossa tabela está pronta. E lembrando que essa aqui é uma coluna, essa aqui é outra coluna e nós temos quatro linhas. E cada informação dessa aqui é uma célula, ou seja, um dado. E se você quisesse organizar isso em um gráfico, como ficaria? Deixa eu chegar aqui para o lado. E eu coloquei um papel quadriculado para nós podermos fazer um gráfico. E, para isso, eu preciso colocar uma linha assim e outra assim. E essas linhas nós chamamos de eixos. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação, começando com o gatinho, depois com o cachorro e, por fim, o periquito. Então, aqui são os animais de estimação. Nessa linha aqui, eu vou colocar as quantidades. Então, aqui um, dois, três, quatro e cinco. E, claro, eu estou usando dois quadradinhos desse aqui para uma unidade. Você poderia utilizar somente um também. Mas aqui eu quero que o meu gráfico fique um pouquinho maior. Fica melhor de ver. Quantos gatinhos tem? Quatro gatinhos, não é? Então, eu vou desenhar uma barrinha desse jeito até a quantidade quatro. E vou completar essa barrinha. O que significa que essa barrinha representa a quantidade de quatro gatinhos. Agora, quantos cachorrinhos tem? Se olharmos na nossa tabela, temos um total de cinco cachorros. Então, eu posso desenhar uma barrinha começando daqui e indo até o cinco desse jeito aqui. E essa barrinha é a barrinha de cachorros. Então, aqui nós temos cinco cachorros. Por fim, temos quantos periquitos? Se olharmos na tabela, somente um. Então, a minha barrinha vai ser a menor vindo até aqui. É desse tamanho porque representa a quantidade de um periquito. Eu ainda posso pintar as minhas barrinhas colocando rosa para os gatinhos, amarelo para os cachorros e vou colocar azul para os periquitos. Então, a barrinha em rosa é a barrinha que representa a quantidade de gatos. A barrinha amarela é a barrinha que representa a quantidade de cachorros. enquanto a barrinha azul representa a quantidade de periquitos. Então, a professora fez uma pesquisa, ou seja, uma investigação, anotou os dados, ou seja, as informações. E nós conseguimos organizar essas informações tanto em uma tabela quanto em um gráfico. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos tirar uma conclusão através do resultado. Por exemplo, olhando para o gráfico, nós conseguimos ver que a quantidade de cachorros é maior, enquanto a quantidade de periquitos é a menor. E eu concluí isso somente olhando o tamanho da barrinha. O que eu quero dizer é, quando nós colocamos os nossos dados em uma forma visual, fica mais fácil de nós entendermos e tirar uma conclusão a respeito de um determinado tema. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!